Tudo aconteceu na Praça José Barbosa Neto, no centro de São Sebastião do Anta, nesta tarde de quinta-feira. Eram por volta das quatro e meia da tarde e a Praça Central da cidade estava movimentada quando dois indivíduos de motocicleta usando roupas escuras e capacetes chegaram ao local e deram diversos disparos de arma de fogo. Segundo a polícia militar, eles nem pararam o veículo e circularam a praça atirando. Marcas de tiros ficaram espalhadas pelo local. A ação criminosa terminou com dois homens inocentes baleados. As vítimas foram socorridas por uma ambulância do município. Um homem de 71 anos foi atingido na perna. E José Neves de Brito, de 62 anos, baleado na cabeça, infelizmente não resistiu e morreu no Hospital São Sebastião, em Inhapim. O cenário do crime foi isolado pelos militares até a chegada da perícia da Polícia Civil. De acordo com informações da polícia, o que se apurou até o momento é que o alvo dos disparos, na verdade, seria um homem de 46 anos, oriundo de fervedouro, que estava sentado num dos bancos da praça. Uma das, então, vítimas que seria alvo desses disparos, ela foi atingida de raspão no braço e nós conseguimos contato com ela, mas a razão desses disparos, a motivação dele ter sido vítima desse homicídio tentado, ela ainda segue em apuração, nós estamos correndo atrás em diligências. Na hora dos cheiros, o indivíduo atingido de raspão na mão esquerda conseguiu entrar em seu carro e fugir do local. Um dos cheiros também chegou a acertar o celular dele. Não sabemos ao certo se estava no bolso, acredito eu, pela conversa com ele, esse celular estava na mão dele, né, quando ele foi atingido, a perícia técnica fez o recolhimento. Parece, inclusive, que tem um projétil alojado na bateria do celular. Então, esse material, ele foi recolhido. A polícia militar não descarta a participação de um terceiro, como olheiro, né, passando informações privilegiadas dessa, então, vítima, que ela estaria na praça nesse horário. E essa motocicleta teria chegado, circulado à praça e iniciado aí os disparos. Alguns projéteis de arma de fogo também foram recolhidos pela perícia, porém, ainda não se sabe exatamente o calibre. Os disparos de arma de fogo também acabaram gerando outro episódio. Tenente Cristófori informou que um indivíduo de 25 anos esfaqueou um outro rapaz de 19 anos, apontado como suspeito de ser um dos autores dos disparos que estava na garupa da moto. Uma terceira pessoa que estava próximo dessa, então, vítima, na praça, ela, por estar tão próxima, ela acreditou que esses disparos poderiam ter sido pra ela. Então, essa terceira pessoa reconheceu o indivíduo, o então suspeito aí dos disparos que estavam na garupa da motocicleta. Ele alega pra gente que esse suspeito, ele é conhecido dele aqui, ele esteve em casa, trocou de roupa e veio pra praça. Assim que ele viu ele aqui na praça, ele se armou aí com uma faca e foi tirar satisfações. Foi onde ele acabou desferindo aí um golpe de faca na altura da nuca desse rapaz. Não consumou a sua ação pela ação rápida da polícia que estava na proximidade, chegou, abordou, desarmou e acabou fazendo, efetuando aí essa prisão em flagrante. O indivíduo esfaqueado foi socorrido para o hospital de Inhapim e também acabou preso em flagrante. Diante dos fatos narrados, tanto o autor da facada quanto o suspeito de ser um dos autores dos disparos foram apresentados na delegacia de polícia civil. A PM segue em rastreamento para prender o segundo suspeito dos disparos. Infelizmente o desfecho trouxe uma vítima fatal, mas a polícia militar está fazendo aqui o trabalho dela, a gente está correndo atrás, tentando desvendar o que de fato levou a esses disparos, a essa então desavença. E eu acho que o que é primordial para a gente agora é contar com o apoio da população. Tem várias câmeras de segurança na cidade. A gente sabe que no calor dos fatos é difícil juntar todas essas peças, mas a polícia militar conta com o apoio de moradores, pode ser de forma anônima. Faça chegar até a polícia militar informações que levem a esse suspeito, o segundo suspeito que seria o piloto da motocicleta, que não foi identificado até o presente momento. E também informações que levem a motivação desse fato. Será de grande valia, a polícia militar conta com a participação da população para trazer essas informações, todas serão averiguadas.